Doutor, eu quero ter vários filhos e eu vi que eu tenho minha reserva ovariana super baixa. Eu preciso fazer tratamento de fertilidade? Não necessariamente. Sim, você tem que discutir com teu médico. Doutor, eu quero ter dois filhos e tenho um hormônio antimuleriano de 0,2 ou 0,2. Será que se eu engravido agora, daqui a dois anos, eu estarei ok? Não, nesse caso, nós vamos preservar a fertilidade. Por quê? Porque sabemos que daqui a dois anos, com 42, 43, as chances de você conseguir embriões bons caem drasticamente. Quando você tem também uma reserva ovariana muito baixa, de 0,2, daqui a dois anos, existe a possibilidade que teus ciclos já sejam esparços, ou seja, que você tenha pouquíssimos óvulos e que já seja muito difícil. Além do potencial dos óvulos serem baixos, você ter uma maior dificuldade para conseguir um número maior de óvulos. E aí E aí E aí E aí